Temos um texto aí, uma poesia, Charles Dickens, que começa assim Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice Foi a época da crença, foi a época da incredulidade Foi a estação da luz, foi a estação das trevas Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero Nós tínhamos tudo pela frente, nós não tínhamos nada pela frente Nós todos íamos direto para o paraíso Nós todos íamos para o outro lado Aí a parte bem importante aqui do nosso texto Em short, para resumir, o período era até agora como presente Então você está vendo sempre que eu estou fazendo uma relação aqui Foi a idade da sabedoria e o antônimo, foi a idade da tolice Foi a época da crença, foi a época da incredulidade Então eu estou comparando aqui, em short, para resumir O período era até agora como o período presente Então aquele período lá de trás era como o período presente Que algumas de suas autoridades mais barulhentas insistiam Em ser recebidas para o melhor, para o pior No grau superlativo de comparação somente Ok, vamos dar uma olhadinha aqui Então o extract above, a poesia acima Letra A Desenvolve a ideia que nada é como parece Na verdade, qual é a ideia final desse texto aqui? Para resumir, o período passado não era Ele até usa esse verbo aqui Não era até agora como o período presente Então ele está comparando o passado com o presente Ele não está falando assim Ele não está dando esses antônimos aí Para falar que nada é o que parece Eu estou te dando aqui os antônimos Não, ele está falando de dois períodos diferentes Então não é isso, que nada é o que parece Só são períodos diferentes Letra B Apresenta um relatório de uma série de contendas Uma série de disputas, discórdias recentes Então olha lá Isso daqui não são discórdias Ele está comparando dois períodos de tempo Então não tem contenda, não tem discórdia Aquele período lá no passado foi de uma forma O período aqui do presente é de hoje Então não tem contenda, não tem discórdia Ok, então letra B aqui para a gente também não é Letra C Sugere que existe espaço para debate No nível de comparações apresentadas Então a gente tem aqui A gente não está sugerindo um debate Ele só está mostrando para você como era no passado Como era no presente Não tem debate Tem duas eras diferentes com características diferentes E na letra D Eu tenho aqui, estabelece uma analogia entre o passado E o tempo em que a história está acontecendo Isso sim A gente está analisando Está fazendo uma analogia de como eram essas épocas aí Então a letra D aqui é a minha resposta Então a letra D aqui é a minha resposta